A MIMOSO Moço, por favor, por favor. Você não tem como dar uma carona pra gente? Nossa gasolina acabou. Você tá indo pra onde, cara? Eu vou pra Mimoso, é um festival que tá tendo aqui perto. O que tá rolando? Muita música, muito rock, muito louco. Vão uns caras da sua idade assim pra lá? É, basicamente só a gente da nossa idade. Inclusive eu tô com uns amigos meus, peraí, deixa eu chamar eles. Mimoso? É que pertinho, é caminho daqui. Opa, cala, vai quebrar o galho aí e rolar a carona pra Mimoso, cala? Vai rolar a carona pra Mimoso? Mas peraí, peraí, pra onde que você tá indo? Pra onde eu tô indo? Essa é uma pergunta boa. Você não sabe? Pô, quebra esse galho pra gente entrar. Mimoso, pertinho. Tô procurando o meu filho. Como assim, você perdeu ele? Entendi. Mas eu vou encontrar, é um menino da idade de vocês. Um pouco mais novo. Ele tá viajando num cavalo. Num cavalo. Cara, certo que ele tá em Mimoso, festival de inverno. Só tem gente da nossa idade, vai que a gente encontre ele. Tá em Mimoso, cara. Bora, bora. Vamos pra Mimoso. Bora, bora. Vamos pra Mimoso. Vai, pô, vai. Vai, pô, vai. Poxa, vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Cabe aí. Vai, pô, vai. Vocês tão vindo de onde? De BH. BH é longe daqui, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais rapidinho. E esse carro aí é do pai de quem? Branca. Vocês vão deixar ele na estrada assim mesmo? Tá trancado lá, cara. Tá, beleza. Eu vou roubar esse carro. Passando mal pro caralho. Fica quieto então aí, ó. Tô quieto, coxa. Tá passando mal aí, cara? Tá enjoado. Chocolate não é bom pra quem tá enjoado, não. Vai, 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 vai. Ô, 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 ô! Ô! É um pedaço. 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 Oi, oi, oi. Eu vou te pedir uma coisa. É dinheiro. É que eu perdi minha bolsa e eu vou achar, só que vai demorar e eu preciso de um misto agora. Misto quente? É, misto quente. E eu tô procurando meu filho. Ah, cara, tá cheio de filho aí. Pode escolher. Mas meu filho é diferente. Meu filho... Meu filho tá num cavalo preto. Cavalo? Ah, eu não acredito. Eu jurava que era lenda. Quer dizer que ele veio num cavalo mesmo. A Maura ficou tirando mil fotos dele. Eu também nem sabe como é que é, né? Tudo que a Maura vai falar pra mim... Onde é que ela tá? No Patrick. Você me leva lá? Levo. Mas me paga um misto, por favor. Eu tô morrendo de fome. Eu tô meio ácido ontem e a festa é hoje. O quê? Você nunca fez isso. Só... Olha pra mim... O quê? O quê? O quê?